Eu vou tomar o quê? Eu vou tomar o quê? Eu vou tomar aqui. Eu vou tomar mais arma. Vai, vai, vai. Olha aí. Eu vou tomar a céu, a céuando. Eu vou pegar as regras. Então, eu vou tomar a scarca de sanchar. Eu vou sair. Hummm. Aqui Democracy. Tchau, tchau. 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 Tchau.